Fala pessoal, estava correndo aqui meus 5km do dia e pensando sobre a pergunta que todo mundo me faz desde que começou essa história de inteligência artificial, chá de PT, nesse ano. Vamos perder nossos trabalhos e principalmente o pessoal de humanas me pergunta isso. E tem uma coisa nos estudos que a gente chama de STEAM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. E apesar do chá de PT ter sido criado pelo pessoal da tecnologia e engenharia, a arte está ali. Por quê? Para você usar o chá de PT na melhor performance possível, você tem que ter uma habilidade de comunicação perfeita. E aí estava todo mundo falando, ah, meu pessoal de humanas vai perder, porque vai ficar todo o poder aí do pessoal de tecnologia. Não, porque se você quer usar bem a inteligência artificial, você tem que ter um poder de comunicação muito preciso, sem ambiguidade. E eu acredito que o pessoal que tem essa comunicação são mulheres e pessoal de artes humanas, que eles conseguem se expressar muito melhor. O que você acha? O que você acha que a gente 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 acha que Obrigado.